Doutora, sofri uma amputação de um dedo no meu local de trabalho. Tenho direito a algum auxílio, auxílio-acidente? Meu povo, presta atenção. Tenho direito ao auxílio-acidente o segurado que sofreu com amputação de um dedo ou a mais, tá? Reduzindo a sua capacidade para o trabalho. Ocorre, gente, que a maioria das vezes, né? A maioria dos casos, você, trabalhador, não conhece esse direito. E, por sua vez, o INSS também não faz esse pagamento espantâneo, tudo bem? No entanto, gente, se você sofreu um acidente de amputação de um dedo ou mais, ainda não recebe o auxílio-acidente, fique atento. Pois você pode ter direito a receber uma quantia significativa, tudo bem? O importante aqui, gente, que você consulte um profissional de sua confiança para poder, gente, esclarecer qualquer dúvida relacionada a isso. E assim, gente, você vai evitar prejuízo futuro. E aí, gostou da dica? Se você gostou da dica, curta, compartilhe, para que essa informação chegue de mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.